O Saber Direito desta semana é com o professor Luiz Paulo Germano e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Luiz Paulo Germano, sou professor de Direito Administrativo e essa semana estou com vocês para tratar de alguns assuntos relacionados aos processos administrativos, assuntos relacionados a contencioso administrativo, ao direito administrativo sancionatório ou sancionador. As nomenclaturas são variadas e os temas exigem por parte de todos aqueles operadores do direito, incluindo alunos, incluindo aqueles que ingressaram agora na universidade, muito estudo, muita pesquisa e muita cautela. Na aula passada, nós fizemos um amplo apanhado do devido processo legal. O devido processo legal que, indiscutivelmente, é um princípio corolário do Estado Democrático de Direito. Com ele convivem outros tantos princípios, elencados na Constituição ou até mesmo na legislação infraconstitucional. Os princípios que também são a marca do estudo do direito administrativo. O princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Existem também aqueles princípios que estão lá na Lei 9.784, de 99, a lei que disciplina o funcionamento dos processos administrativos federais, como é o caso do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, princípio da motivação. Enfim, são princípios extremamente importantes para a compreensão da matéria que nos dispomos a estudar ao longo dessa semana. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho do processo administrativo disciplinar. Não é preciso dizer a você que tudo aquilo que nós vimos na nossa primeira aula precisa ser estudado e aplicado na aula de hoje. Trata-se de uma continuidade do estudo. Processo administrativo disciplinar é um processo da espécie punitiva. Toda vez que nós estivermos diante de uma transgressão administrativa, toda vez que um servidor público for surpreendido praticando algum ato que seja contrário às razões funcionais de sua permanência no serviço público, o processo administrativo disciplinar poderá e deverá ser chamado, deverá ser instaurado pelas instâncias competentes. Processo administrativo disciplinar, ele é previsto nos mais diferentes estatutos. Sejam eles o Estatuto Federal, a Lei 8.112 de 1990, ou nos estatutos dos estados e dos municípios que disciplinam o regime jurídico dos servidores públicos. A base é a mesma, mas evidentemente que esses estatutos, eles possuem peculiaridades que lhes são próprias. Próprias em relação ao serviço público municipal, ao serviço público estadual, que por isso mereceram, por parte do legislador estadual ou municipal, alguns detalhamentos mais específicos. Entretanto, não há muito como se distanciar daquilo que está previsto na Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual, que estabelece ali os direitos, garantias e deveres dos servidores públicos federais, bem como tudo aquilo que se relaciona com o serviço público a que eles, servidores públicos, estão submetidos. O processo administrativo disciplinar é um mecanismo através do qual se busca apurar e, em sendo o caso, punir servidores que transgrediram nas suas responsabilidades funcionais. Mas é preciso jamais esquecer que as responsabilidades administrativa, civil e penal, elas são independentes. O fato de alguém vir a ser punido disciplinarmente no âmbito da administração pública não significa que ele não possa ser punido nas esferas civil e penal. O processo administrativo disciplinar, ele pode ser precedido por um processo preparatório que se denomina sindicância. Aliás, a sindicância é algo de muitas interrogações ainda na compreensão do direito disciplinar. Porque, nos primórdios, entendia-se que a sindicância, ela poderia ser, por si só, um instrumento hábil à punição de servidores públicos. Como se não fosse necessário a instalação a posteriori de um processo administrativo disciplinar. Não é bem assim. Não é bem assim porque a sindicância, ela tem atribuições, funções diferentes do processo administrativo disciplinar. Você que está nos assistindo tem que ter muito cuidado ao lidar com um procedimento deste nível, desta espécie. Porque, não raras vezes, administradores públicos desinformados, acabam se valendo de sindicâncias para punir servidores públicos. Isso só é possível excepcionalmente. Os princípios que nós falávamos na primeira aula e que se aplicam ao direito administrativo e aos processos administrativos em geral, continuam valendo para o processo administrativo disciplinar. Mas, talvez, tenhamos que aqui salientar a existência de mais dois ou três princípios de suma importância para que nós bem possamos compreender o funcionamento do processo administrativo disciplinar. O primeiro princípio, além daqueles que nós já estudamos, é um velho conhecido de todo acadêmico, de todo operador do direito e que deve primar o nosso comportamento, não só na ciência jurídica, mas também na ciência jurídica. É o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele está muito relacionado ao princípio da segurança jurídica, que é um outro princípio de suma importância no estudo do direito administrativo, em especial no estudo do direito disciplinar. O princípio da segurança jurídica assegura às partes que elas não serão surpreendidas no âmbito de um processo administrativo. Ou seja, eu na qualidade de acusado, eu tenho a mais absoluta certeza, ou pelo menos deveria ter, de que os meus direitos serão respeitados pela administração pública, que o devido processo legal será observado criteriosamente e que toda vez que a administração pública verificar que alguma ilegalidade, que alguma nulidade foi praticada, ela própria poderá anular aquele procedimento de ofício. É o chamado princípio da autotutela. Por favor, não confundam a autotutela enquanto princípio aplicável aos processos administrativos, aquela autotutela que nós estudamos lá no direito penal, a lei de talhão, quando se predispunha à justiça pelas próprias mãos. Por favor, não tem nada a ver. O princípio da autotutela é aquele que permite à administração pública rever os seus próprios atos, anulando aqueles que forem ilegais, ou que tenham sido considerados ilegais, ou revogando aqueles considerados inoportunos ou não mais convenientes. Este é o princípio que está disciplinado na legislação administrativa brasileira e que muitas vezes a administração pública dele se socorre. Mas nada impede que o interessado, constatando uma ilegalidade, ele não possa postular perante a administração pública a nulidade de um determinado ato administrativo. Se a revogação, ela pressupõe a conveniência e a oportunidade, que não são próprios do particular, são da administração pública, dos gestores públicos, a nulidade eventualmente verificada, ela pode ser postulada por quem quer que seja, inclusive um cidadão do povo, aquele que não tem interesse direto naquele processo administrativo disciplinar. Mas eu dizia a vocês que o princípio da boa-fé está vinculado à segurança jurídica. Esta segurança jurídica que tranquiliza aqueles que respondem a um processo administrativo de que os seus direitos, de que as suas prerrogativas serão criteriosamente respeitadas pela administração, pela comissão processante. Mas a boa-fé, ela é algo maior. A boa-fé transpõe até mesmo o princípio da segurança jurídica. A boa-fé se comunica com a impossibilidade de se tolerar atos meramente protelatórios. Algo muito comum. Aquela história de interpor um determinado requerimento, um determinado recurso, criando alguns fatos e obstáculos desnecessários no âmbito de um processo administrativo. O princípio da boa-fé, ele visa salvaguardar a lealdade entre as partes. Nós aqui estamos privilegiando o acusado, a defesa. Mas nós não podemos nos esquecer que existe um outro lado. O lado de quem acusa. Mais do que acusar o lado que tem a obrigação de investigar. A administração pública, no âmbito de processos administrativos disciplinares, ela faz, às vezes, de um verdadeiro gestor. A gente, muitas vezes, é levado a compreender que a administração pública está a nos acusar. Na verdade, a administração pública, através dos seus gestores, através de suas autoridades públicas, se vê obrigada a tomar providências para apurar supostas infrações. Então, o princípio da boa-fé, ela pressupõe essa relação de respeito, de observância às leis e da busca da verdade material, que é diferente da verdade processual. O administrador que está no âmbito de uma gestão no processo administrativo disciplinar, ele tem que esgotar todas as possibilidades de se buscar a verdade naquele processo. E a verdade não é aquela apenas que se obtém através dos instrumentos processuais. A verdade, ela também brota da conscientização da informação e do desejo que deve ter o administrador de conhecer a causa profundamente, verificar todas as circunstâncias, para que, a partir de então, possa ele emitir o seu juízo. O princípio da verdade material, portanto, é uma característica própria dos processos administrativos disciplinares e precisa, por nós, ser muito considerada para que nós possamos bem entender e interpretar os procedimentos administrativos. Eu falava anteriormente da sindicância como procedimento prévio à instalação de um processo administrativo disciplinar. Muitos estarão se perguntando, mas, professor, eu já vi processo administrativo disciplinar que não foi precedido de sindicância. Afinal de contas, isso pode ou não pode acontecer? A sindicância pode ou não pode ser ato de preparação a um processo administrativo disciplinar. Mas, é interessante que nós possamos visualizar e identificar as dúvidas que surgem a partir do exame das nossas matérias. Vamos às perguntas de hoje. Gostaria de saber se o processo administrativo obedece a um procedimento formal. É o terceiro princípio específico relacionado ao processo administrativo disciplinar. A questão da formalidade contida enquanto princípio que estuda o processo administrativo disciplinar. No processo judicial, existem prazos muito estanques, prazos que precisam ser rigorosamente obedecidos sob pena de preclusão. No processo administrativo funciona mais ou menos assim. Só que a informalidade ou a formalidade restrita, ela também é observada. No sentido de que aquele que tem o dever de conhecer as informações relativas aos fatos e que estão no processo, possa agir de acordo com algo que seja menos engessado. Isto significa o seguinte. Tem prazo para oferecer a defesa. Este prazo deve ser observado. Agora, se por um acaso a pessoa deixou de informar uma documentação que é importante e que vai sustentar a sua argumentação fática e ela vier a fazê-lo num momento posterior, não cabe à autoridade detentora do conhecimento do processo disciplinar negar que este documento seja inserido no âmbito do processo administrativo disciplinar. Esta é uma das situações que caracterizam o processo administrativo disciplinar. a possibilidade de que haja um pequeno manejo, mas não esqueçam, desde que não haja a mínima possibilidade de se causar algum tipo de penalidade, de infração ou que se venha a dificultar o exercício da ampla defesa e do contraditório por quem está sendo processado. A sindicância é um procedimento prévio, mas nem sempre ela estará ali devidamente estabelecida, devidamente realizada. A sindicância, ela tem vez em duas oportunidades muito claras. Quando eu não tenho as informações suficientes para instaurar o processo administrativo disciplinar ou quando eu preciso averiguar os fatos em relação a pessoas que já não mais são servidores públicos. Por que que a sindicância é um instrumento adequado para se apurar eventuais irregularidades no âmbito da administração pública? Mesmo que estas irregularidades estejam relacionadas a servidores que não mais se encontram nos quadros da administração. É importante porque a sindicância é um processo de apuração, onde eu recolho as mais diferentes informações possíveis, onde eu recolho documentos, testemunhos, faço audiências, busco provas para tentar entender, afinal de contas, o que levou a acontecer aquela infração administrativa. Será que esta infração administrativa, ela foi causada propositadamente ou será que houve uma fatalidade? Isso tudo precisa ser apurado no âmbito de uma sindicância. E esta sindicância, se concluir que há informações suficientes para caracterizar a conduta de um ex-servidor público como improba ou uma conduta que tenha causado déficit ao erário, tenha causado lesão ao erário, ou ainda está ali qualificada uma situação relacionada a crime, bom, os autos desta sindicância poderão ser encaminhados às autoridades competentes, notadamente o Ministério Público, para que possam essas autoridades tomarem as providências que entenderem por necessárias. Mas, de fato, existem situações em que a sindicância é um procedimento prévio à instauração de um processo administrativo disciplinar. E este procedimento prévio, ele pode, inclusive, ensejar a responsabilização de alguém, de um servidor, desde que, no âmbito deste procedimento, se tenha facultado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Não é muito comum, mas, se no âmbito de uma sindicância, eu verifiquei uma situação infracional, verifiquei a existência de atos que estão a caracterizar eventuais ilícitos, e possibilitei que o acusado, ou que o suspeito, aquele que está prestando informações à sindicância, está informando detalhes com os quais ele acabou lidando ao longo do período de investigação. Se eu perceber que a penalidade a ser aplicada, ela será ou de advertência, ou de suspensão por até 30 dias, enfim, a sindicância poderá, sim, ser um instrumento hábil de punição. Mas não esqueça, é preciso respeitar-se a ampla defesa e o contraditório. Se isso não for observado, por mais leve que seja a pena, uma advertência, ela será nula. Lembrei agora do chamado princípio da verdade sabida, ainda hoje trazido pelos manuais. E, por mais incrível que pareça, volta e meia nos vem informações dando conta que determinadas administrações, elas ainda aplicam o princípio da verdade sabida. Mas, afinal de contas, qual é o princípio da verdade sabida? O princípio da verdade sabida é algo, hoje, incompatível com o nosso ordenamento constitucional, porque permite que a autoridade pública, ao tomar conhecimento da infração cometida pelo servidor público, possa ela, de imediato, aplicar a penalidade, como se os fatos ali visualizados pudessem ensejar de pronto uma penalidade. Como vocês podem ter percebido, não falei em nenhum momento em exercício da ampla defesa e do contraditório, o que é algo absolutamente inaceitável nos dias de hoje. Não é possível que, num Estado democrático e de direito, vejam só o princípio da democracia e do Estado de direito, mais uma vez presente dentre nós, não é aceitável que nós estejamos diante de eventuais situações tão repelentes à Constituição. E nós, como operadores do direito, vocês como estudantes, advogados, servidores, também têm o dever de combater esse tipo de situação. Reunidas as informações suficientes no âmbito de uma sindicância, há duas soluções que poderão ser dadas a partir da finalização desse processo sumário, desse processo primeiro. A primeira delas é não se verificar nada que possa ensejar a instauração de um processo administrativo disciplinar. Com isso, a sindicância, ela acaba sendo arquivada e poderá ser reaberta se surgirem novas informações que possam viabilizar um eventual processamento. Agora, pode ser que a sindicância renda frutos. Quais são estes frutos? Uma situação devidamente individualizada que leva ao processamento de um determinado servidor de acordo com as regras atinentes ao estatuto do servidor público, podendo ele se sujeitar a uma pena que pode ser leve, pode ser grave ou até mesmo gravíssima. Aí já estamos falando do processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, ele pressupõe, portanto, uma situação em que eu consegui reunir elementos suficientes à sua instauração. Instauração essa que vai iniciar a partir da nomeação da comissão processante, daqueles que se responsabilizarão pela condução do processo. Eles não serão os juízes finais, mas eles serão, os membros da comissão, aqueles que terão maior contato com tudo aquilo que for apurado. A comissão processante, ela é composta por três membros. Três membros e pode ser que tenhamos um quarto que é suplente. Assume toda vez que um dos titulares não tem a condição de participar das audiências. O importante é que os membros desta comissão precisam ter hierarquia igual ou superior à do investigado, para que não haja nenhuma nulidade. Portanto, se você for atuar num processo administrativo disciplinar, verifique a graduação dos servidores que integram a comissão processante. A regra é de que eles tenham hierarquia igual ou superior à do que está sendo processado. Há uma recomendação de que, além disso, desta graduação, esses servidores sejam de provimento efetivo, ou seja, servidores públicos que já alcançaram a estabilidade. Mais um problema aqui. Será que a administração pública contém no seu leque de servidores públicos pessoas que efetivamente são de provimento efetivo e podem atuar em comissão processante? A resposta é uma dúvida. Porque nós temos observado, de uma maneira bem repetitiva, que muitas das comissões processantes têm lá um detentor de cargo em comissão, que, como vocês sabem, é de livre nomeação e livre exoneração. Não adquire jamais a estabilidade. De maneira que esse é um ponto controverso. Mas eu preciso esclarecê-los que tem se dado legalidade a estas comissões. Ou seja, não há empecilho, pelo menos sob o ponto de vista interpretativo, jurisdicional, quanto ao seu funcionamento. Feita a instauração, através da nomeação, normalmente por portaria, de uma comissão processante, o ato subsequente é abrir-se a instrução. E aqui os autores, eles vacilavam. Alguns diziam que não havia necessidade de se ter todas as informações, todos os detalhes relativos àquele processo administrativo disciplinar. Outros diziam que havia essa necessidade justamente para que se contemplasse a segurança jurídica ao que está respondendo aquele processo. nem tanto ao céu, nem tanto à terra. De fato, quanto mais informações nós tivermos já na instrução do processo, ou melhor dizendo, na instauração desse processo, mais eu consigo balizar as informações que serão objeto de todo o processo e as investigações, provas que nele se fazerem presentes. Mas, evidentemente, que há situações em que eu não consigo reunir todas essas informações. Mas, a doutrina balizada e a melhor jurisprudência recomendam que haja a identificação do servidor que está sendo objeto do processo administrativo disciplinar, a matrícula deste servidor, porque todo servidor tem uma identidade funcional. E é com esta identidade funcional que ele estabelece uma relação com a administração pública. A administração pública e a relação funcional em relação ao seu servidor. Está na hora. Vamos ver como estão perguntando, estão se comportando os nossos alunos. Vamos a mais uma pergunta. Gostaria de saber se pode ser apresentada a defesa extemporânea. A defesa é uma fase do processo administrativo disciplinar que merece todo o cuidado do mundo. E ela tem momento para ser apresentada. Não há menor dúvida em relação a isso. Os prazos, eles variam de acordo com os estatutos. Mas há um momento em que a defesa, ela precisa ser materializada, seja através de uma defesa pessoal daquele que está respondendo o processo administrativo disciplinar, seja através de uma defesa escrita, que pode até mesmo ter sido elaborada por ele próprio. O processo administrativo disciplinar tem essa peculiaridade. Para lá de polêmica, será que o servidor público que está a responder a um processo administrativo disciplinar, ele precisa se fazer representar por advogado? Resposta, não. Então, a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante, nos deixa muito claro de que a defesa técnica, ela prescinde de representação por advogado. De maneira que, por mais polêmica que seja esta definição, porque muitos dizem que a ampla defesa e o contraditório só poderiam ser exercidos por profissional devidamente habilitado, no caso, advogados, o Supremo Tribunal Federal, os órgãos jurisdicionais, entendem, inclusive, por súmula que está aí vinculante, portanto, deve obediência a todas as instâncias jurisdicionais, dispondo que não há necessidade de se fazer representar por advogado. Mas a gente recomenda que alguém que está sofrendo um processo administrativo disciplinar, possa esta pessoa efetivamente se fazer representar por advogado. A defesa deve ser apresentada no momento oportuno, mas, novamente, se houver uma flexibilização para a inclusão de um documento a mais, uma informação importante que chegue, uma ideia que precise ser agregada à defesa para lhe dar um contorno mais definitivo e que possa efetivamente contemplar esta ampla defesa e contraditório a que faz menção o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, evidentemente que essas informações podem vir no momento a posteriori. instrução. A instrução, ela vem um pouquinho antes da defesa. Muitos dizem que ela até se confunde com a defesa, porque esta instrução, ela faz parte de uma situação em que aquele que está sendo acusado, aquele que está sofrendo o processo, ele também traz informações que visem, obviamente, afastar a sua responsabilidade. testemunhas, perícias, documentos, informações, contratos, atos e por aí afora. A instrução comporta tudo, tudo o que é lícito, não esqueçam jamais que provas ilícitas, informações que são produzidas a contrário do que o direito dispõe e estabelece, devem ser refutadas. Assim como aquelas situações que também muitas vezes nós verificamos, que são justamente aquelas atitudes protelatórias, o servidor que não quer responder, que coloca um subterfúgio para não ir a uma audiência, ou um servidor que volta e meia está viajando. Enfim, são situações que em nome da lealdade e da boa-fé também não podem ser toleradas num processo administrativo disciplinar, porque o Estado democrático de direito também não os tolera. Existem particularidades, questões formais sob o ponto de vista técnico, porém, não tão importantes sob o ponto de vista procedimental. após a instauração do processo administrativo disciplinar, alguns autores dizem que inicia-se aquilo que se chama inquérito administrativo, ou seja, o momento através do qual o servidor ele é indiciado e passa efetivamente a responder por aquele processo. Outros dizem que não, que o inquérito ele só se dá após a fase da instrução. Eu fico com estes segundos. Eu acho pela interpretação que temos da lei 8.112 de 1990 que a parte da instrução ela precede o inquérito, porque com o inquérito, com a instauração do inquérito, com o surgimento do inquérito, eu estou definitivamente nominando a pessoa servidora pública e atribuindo a ela a responsabilidade pela prática de atos infracionais. E aí, no ato de sequência, vem a defesa. A defesa que pode ser pessoal através de um depoimento deste servidor diretamente perante a comissão ou através de um procurador devidamente constituído para tratar dos interesses deste servidor no âmbito do processo administrativo disciplinar. Há, após esta fase de defesa, o encaminhamento final do processo administrativo disciplinar. Este encaminhamento final, ele exige por parte dos membros integrantes da comissão processante uma reunião de tudo aquilo que se sucedeu no âmbito do processo administrativo disciplinar. Não esquecendo que as informações vindas de uma sindicância pretérita precedente, elas passam a integrar os autos do processo administrativo disciplinar. Mas, a partir daí, a comissão processante tem um trabalho bem difícil. um trabalho que consiste em revisar todos os atos, verificar se todos os direitos do acusado foram devidamente observados e fazer uma espécie de resenha de tudo aquilo que foi apurado no âmbito do processo administrativo disciplinar. Este relatório a que nós fazemos menção, ele é um trabalho técnico, é um trabalho que praticamente encerra as atribuições da comissão no âmbito do processo administrativo disciplinar. Porque a aplicação da penalidade, se por ventura existir, ou da absolvição daquele servidor, se efetivamente for ela contemplada, não cabe à comissão processante, cabe sim autoridade competente, aquela autoridade que, de acordo com a lei, tem o poder de dizer, afinal de contas, se aquela situação é efetivamente uma infração ou se é uma situação que pode ser tolerada no âmbito da administração pública. essa discricionariedade, vocês devem ter percebido que eu estou falando num juízo de liberdade, um juízo de convencimento próprio da autoridade competente. Essa discricionariedade, ela é absoluta? Ou seja, será que a autoridade que tem o poder de decidir de acordo com as informações que lhe chegam através do processo administrativo disciplinar? Será que essas informações, elas possibilitam que a autoridade competente possa se descompromissar em relação a tudo que foi investigado, a tudo aquilo que foi apurado no âmbito do processo administrativo disciplinar? A resposta é não, porque não existe discricionariedade absoluta no direito administrativo. A história que muitas vezes nós ouvimos dos nossos antigos professores que a discricionariedade permitiria um amplo juízo de conveniência e oportunidade ao administrador, ela não é bem assim. O administrador continua tendo que julgar, continua tendo que apreciar de acordo obviamente com questões e elementos que são eminentemente técnicos. O princípio da motivação ele não é um princípio solto na carta política, tampouco solto na legislação infraconstitucional. Ele está ali estabelecido para ser cumprido. De maneira que se eu optar em decidir de determinada maneira, eu preciso motivar, eu preciso justificar, eu preciso dizer quais são as circunstâncias de fato e de direito que estão a motivar a prática daquele meu ato. Vamos verificar as questões relacionadas a dúvidas dos alunos, dúvidas que pipocam, dúvidas que precisam ser esclarecidas para que nós possamos avançar na nossa aula. Eu gostaria de saber se o relatório vincula a decisão a ser proferida pela autoridade competente. Nós falávamos do relatório, falávamos da decisão, que é um verdadeiro julgamento, a ser proferido pela autoridade competente. Eu dizia a vocês que o relatório é um elemento que contempla todas as informações, o estudo de todas as provas havidas no processo administrativo disciplinar. Pois bem, também dizia a vocês que a autoridade competente, ela pode julgar, pode aferir de acordo com a sua discricionariedade a aplicação ou não de uma determinada penalidade. Com isso, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, o relatório não vincula a decisão a ser proferida pela autoridade competente. Ele é apenas e tão somente uma peça sugestiva, opinativa, que evidentemente tem grande importância. Ninguém haverá aqui de duvidar do conhecimento da prova, da informação que foi colhida por esta comissão, que esteve muito mais próximo dos fatos e do próprio acusado do que a autoridade competente, muitas vezes distante de todo o processo. só que esta peça chamada relatório, ela, embora completa, tendo todas as informações possíveis, ela não precisa ser criteriosamente observada pela autoridade competente. A autoridade competente poderá, inclusive, decidir contra o relatório, diferente do que foi sugerido no relatório, porque o relatório pode trazer uma sugestão de penalidade, pode sugerir, inclusive, que aquele servidor seja inocentado, absolvido, não é? Existem circunstâncias finais do relatório que indicam ou não a aplicabilidade de uma pena, mas se a autoridade competente entender que a sugestão do relatório, ela não é a melhor, bom, ela pode decidir de maneira diferente, mas veja bem, ao decidir de maneira diferente, a autoridade competente terá que justificar a sua decisão com base naquilo que consta dos autos, naquilo que consta do processo, não pode a autoridade tirar de onde quer que seja informações que não estão nos autos para justificar a sua decisão. na grande maioria das vezes, portanto, a autoridade competente, ela acaba se valendo do relatório e quando decide de acordo com o relatório, a sua motivação e a sua justificativa se dá com tudo aquilo que foi apurado na constância do processo administrativo disciplinar e justificado a partir do relatório elaborado pela comissão processante. Digamos que alguém foi absolvido, inocentado, está ele livre daquela situação que poderia ensejar a sua punição? Administrativamente falando, disciplinarmente falando, pode ser que sim, porque em tese não se verificou nenhuma nulidade, nenhuma discrepância e houve uma compreensão dos fatos no sentido de inocentá-lo de responsabilidade. Mas nós não podemos esquecer, estes mesmos fatos podem ensejar outras esferas de responsabilização. E aqui vem uma situação extremamente curiosa, como pode alguém vir a ser inocentado na esfera disciplinar administrativa e vir a posteriori ser condenado no âmbito de um processo judicial criminal? É possível. É possível porque as instâncias elas não se comunicam. Há uma autonomia destas instâncias, seja a judicial na área de responsabilidade civil ou responsabilidade criminal ou a esfera administrativa. mas eu diria que esta é uma relação que não é absoluta, ou seja, não há um distanciamento absoluto dessas esferas, porque, por exemplo, se alguém for condenado na esfera penal, ele poderá ter a repercussão da sua condenação na esfera penal no âmbito administrativo disciplinar. Digamos que o fato que foi apontado como transgressor de uma infração administrativa também seja tipificado como crime. E em sendo tipificado como crime, muito provavelmente esta pessoa, esse sujeito, será submetido a um processo criminal, do qual poderá haver a condenação. E dependendo da condenação, isso deverá sofrer ou deverá gerar uma repercussão imediata na situação administrativa funcional daquele servidor. Que, em sendo estável, ele poderá perder o seu cargo mediante decisão à vida em processo administrativo disciplinar em que lhe seja aplicada a pena de demissão ou por sentença condenatória criminal transitada em julgado. As pessoas perguntam, toda sentença criminal condenatória transitada em julgado vai ensejar a perda do cargo ou da função pública? Depende, mais uma vez depende. Não dá para a gente dizer taxativamente sim, toda sentença condenatória de natureza criminal transitada em julgado vai ter repercussão imediata na esfera administrativa no que diz respeito a relação funcional desse servidor com a administração. Eu preciso ver que espécie de crime o servidor foi condenado, que tipo de penalidade a ele foi imputado, houve dolo, ele está sendo condenado à prisão, são circunstâncias que nós vamos precisar avaliar no momento de se decidir se ele perde ou não a sua função pública, o seu cargo público, ele titular de um cargo público, portanto, sendo servidor público estável, de provimento efetivo. Se nós assim não considerássemos esta situação, todo aquele que eventualmente fosse condenado em virtude de uma lesão corporal, por exemplo, decorrente de um acidente de trânsito, ele perderia por certo a sua função, o seu cargo ou o seu emprego público, se houvesse essa repercussão imediata. Mas, vejam bem, é importante que eu diga isso a vocês, a questão da absolvição em processo criminal pode ter repercussão sim no que diz respeito aos processos administrativos disciplinares. Aliás, não só no que diz respeito aos processos administrativos disciplinares, também aqueles que são de natureza civil. É que o juízo penal, ele tem cognição plena, é uma cognição bem mais ampla, feita perante o poder judiciário, e a decisão à vida num processo criminal que reconheça naquele acusado, no réu, uma inocência, ele está sendo absolvido por inocência, não é simplesmente por inexistência de provas, ele está sendo absolvido porque reconhece-se nele a inocência, bom, nesse caso, esta decisão repercute diretamente nas esferas civil e administrativa e ele, então, passa a ser absolvido, ainda que não tenha havido decisão administrativa ainda, ou mesmo decisão na esfera civil. Não terminou. Processo administrativo disciplinário está sujeito à revisão, sim, e essa revisão, às vezes, parece algo muito morno, algo que não nos gera maiores complicações. Errado. A revisão, ela pode trazer um ingrediente, ingrediente muito complicado, muito perigoso no desenrolar e na finalização de um processo administrativo disciplinar. É que discute-se hoje na doutrina e ainda na jurisprudência se pode haver no caso de um recurso, de uma revisão daquela decisão que apenou um determinado servidor público a uma pena de suspensão, por exemplo, se pode, no caso de um recurso, de uma revisão, haver a reformácio impédius. A reformácio impédius é aquela que reforma a sentença para pior, ou seja, ele passa a ter uma decisão ainda mais grave do que aquela que ele teve num primeiro julgamento. e aí, dá para ter uma decisão para piorar ainda mais a pena no âmbito de um processo administrativo disciplinar? A resposta pela lei 8.112 de 1990 é que não, não pode, não pode haver esta piora porque a propositura de uma revisão de um recurso, ela fica ao encargo do acusado, do suposto infrator, de maneira que ele não poderia postular algo que redundasse num agravamento desta pena. Aliás, a respeito disso, a gente poderia ver a questão do que dispõe o artigo 184, parágrafo único da lei 8.112 de 1990. artigo 184, parágrafo único, que estabelece taxativamente a proibição da reformácio impérgios, reformar para pior, agravar ainda mais aquela penalidade sofrida pelo servidor. Entretanto, meus amigos, existe o artigo 64, parágrafo único da lei 9.784 de 1999 que admite esta situação e ao admitir essa situação ela causa algum tipo de intranquilidade na esfera interpretativa e jurídica em relação a esta situação. Mas, enfim, a gente precisa ter opinião e ter posicionamento e neste momento a opinião melhor, mais sensata é a de que não pode haver a reformácio impérgios. Ficamos por aqui, na próxima aula daremos segmento aos processos administrativos, ao contencioso administrativo, ao direito administrativo sancionatório. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br 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 www.tvjustiça.jus.br